Ando devagar, porque já tive pressa E leve este sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe, só leva certeza, e que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas, e as manhãs O sabor das massas, e das maçãs É preciso amor, pra poder pulsar É preciso paz, pra poder sorrir É preciso a chuva, pra poder sorrir Penso que cumprir a vida, seja simplesmente Comprender a marcha, e tocando em frente Como um velho boiadeiro, levando a boiada Eu vou tocando os dias, vira lua, estrada e o sol Estrada e o sol Conhecer as manhas, e as manhãs O sabor das massas, e das maçãs É preciso amor, pra poder pulsar É preciso paz, pra poder sorrir É preciso a chuva, pra poder sorrir Todo mundo ama um dia, todo mundo chora Um dia a gente chega, e outro a um chora Cada um de nós compõe a sua história E cada silêncio, carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas, e as manhãs O sabor das massas, e das maçãs É preciso amor, pra poder pulsar É preciso paz, pra poder sorrir É preciso a chuva, para poder Todo mundo ama um dia, todo mundo chora Um dia a gente chega, e outro a um chora Cada um de nós compõe a sua história E cada silêncio, carrega o dom de ser capaz De ser feliz No alto daquele monte, falava para a multidão Falando com seu jeito simples Mas tocava o coração Surgiu a noite tão bonita E o céu azul todo estrelado A multidão atenta ouvia Aquele ser iluminado A sua voz doce e singela Fez o povo adorcecer Naquela noite tão bonita Pura se fez acontecer Naquela noite tão bonita Pura se fez acontecer Naquela noite tão bonita Brilhou uma grande luz Do alto daquele monte Falava o mestre Falava o mestre Jesus Do alto daquele monte Falava o mestre Jesus Surgiu a noite tão bonita Surgiu a noite tão bonita E o céu azul todo estrelado A multidão atenta ouvia Aquele ser iluminado O amor é a pura essência de Deus O amor é a pura essência de Deus O amor é a pura essência de Deus E a pura essência de Deus O amor é a pura essência de Deus É a pura essência do mundo E o amor faz a pura essência de Deus Dá a força pra gente amar e ser amado quando se ama. O verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. O amor é a fonte que nasce do monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar. Dá a força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim. É paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. Nossa gratidão, Toninho. Valeu. Bom trabalho, meus alençores. Sejamos todos bem-vindos à Fraternidade Espírita, Jesus de Nazaré. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Leis de Amor, Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. A edição é da Federação Espírita de São Paulo. Questão 20. Qual a solução mais simples ao problema da obsessão? Consagremos a construção do bem de todos, cada dia e cada hora. Porquanto, caminhar entre espíritos nobres ou desequilibrados, seja ele encarnado ou desencarnado, será sempre questão de escolha e sintonia. Então, escolha e sintonia. Vamos respirar bem fundo. Agradecer a Deus pelo dia que nós tivemos, pela noite que se inicia, por esse momento de estudo e reflexão de hoje, pelos amigos de jornada, pelos companheiros que estão participando aqui conosco hoje, que a espiritualidade amiga possa estar indo de encontro a todos os nossos familiares. A nossa gratidão a Deus. A nossa gratidão a Jesus, o nosso irmão maior, que veio até a Terra, deixou o seu Evangelho, o seu exemplo, para que possamos seguir. A nossa gratidão a Jesus. A nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da fraternidade espírita, Jesus de Nazaré. Que nesse momento, as nossas vibrações positivas, esses nossos pensamentos no bem, possa estar indo de encontro aos guias espirituais, a Deus e a Jesus, e está levando conforto e alento a todos os nossos irmãos, nos dois planos da vida. Senhor, nós te agradecemos, e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Flávia, seja bem-vinda. Nossa gratidão. Você tem uma hora para estar conversando conosco. que Deus te abençoe. Que a espiritualidade amiga possa te intuir, para trazer para a gente bastante esclarecimento. E gratidão a todos vocês que estão participando conosco. Boa noite a todo mundo. Agradeço a oportunidade. Já tinha um tempo que a gente não conversava junto. Hoje, espero que seja proveitoso, seja produtivo para nós todos. Eu fico muito feliz de tanta gente tirar aí um tempinho para conversar comigo. Então, a gente pede, né, para que Deus e os bons filhos nos ajudem a encaminhar as nossas falas para que elas cheguem aonde elas precisam, né? É um estudo participativo, pessoal. Por favor, não fiquem com vergonha, levantem a mão. Se eu não estiver enxergando, né, abro o microfone, podem falar. Nossa vantagem, né, o benefício de estudos assim é a oportunidade de enriquecer a nossa percepção do evangelho. E aí, eu vou sempre lembrar do Itamar, queridíssimo, que sempre falava com a gente, falava, a gente estuda individualmente e vai aprender o evangelho no coletivo. Porque as percepções de cada um, a forma de olhar, de sentir o evangelho, como compartilhado, fazem com que o nosso mundo se amplie. E fazem com que a gente perceba, né, o olhar do ponto de vista, a forma de enxergar do outro, possa alargar a nossa compreensão, a nossa sensibilidade e ir percebendo Deus a partir do olhar do outro. Então, por favor, não, não, não precisa esperar o final, participem quando sentirem, se sentirem em vontade. Eu vou, né, a passagem sobre a qual a gente vai conversar hoje e a partir daí a gente vai seguir. Nós vamos ler Mateus, capítulo 5, versículo 16. Jesus diz assim, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para começar, antes de detalhar ali o texto, a gente vai falar sobre Mateus e sobre o evangelho dele. A gente está falando no capítulo 5, é quando ele vem falando sobre todo o sermão do monte e é interessante pensar na narração vinda de Mateus. Isso porque Mateus era publicano e se a gente for parar para lembrar bem de como ele era, é algo para a gente pensar com atenção. Vocês vão se lembrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução tem as descrições de alguns termos importantes que a gente vê com frequência no Evangelho e um deles está no publicão. eu vou ler um trechinho para que a gente se situe e ele fala o seguinte eles são descritos como os cavalheiros arredantários de taxas públicas. Eles eram encubidos das cobranças de impostos e rendas em Roma e nas outras partes do Império. O Evangelho ainda fala que hoje eles seriam equivalentes a financistas e eram tidos como agentes de poucos escrutos. A dureza. Dureza se pensar que hoje é uma o trabalho de hoje de ontem virou um xingamento hoje. Porque se eu olhar aquele que eu julgo ter enriquecido de uma maneira menos bença vamos falar assim eu posso falar nossa aquele ali é rico como um publicano age como um publicano e isso não é legal e não é legal porque a percepção que o povo tinha é de que esses cobradores de impostos eram ruins e aí é ruim porque pensem bem ou até hoje já não é legal pagar muita taxa a gente compra uma coisa e quando você para para pensar no tanto imposto que você paga que eu litigava você fala poxa dá para comprar duas vezes nesse produto né e aí você pensa que aqueles que já estavam ali nos entornos ali nas partes do império se a gente for pensar em toda Jerusalém quanto era difícil para aqueles que já tinham pouco pagar sobre aquilo que tinham então a gente vai ver filmes séries então chegou o cobrador de impostos você tem o dinheiro não precisa de dinheiro o pessoal era pobre beleza então vou levar sua galinha então quer dizer pegou pegou o alimento eu estou sem dinheiro sem alimento e ainda estou devendo as pessoas não eram bem-vindas não eram queridas era um transtorno quando elas chegavam e já era um transtorno quando elas chegavam você tinha alguma coisa quanto mais pobre menos você queria que essas pessoas passassem por perto ah elas eram mais completamente mas não é um trabalho assim como qualquer outra solução ali dentro do império eles estavam trabalhando a questão é que assim como em qualquer saco de feijão bem catado vai sair um feijãozinho mais ou menos podre ou um feijãozinho fracionado tem aqueles que além de pegar o que era responsabilidade e o que era devido ao governo tiravam a parte para si então eles iam pegar mais um pouquinho para juntar no seu salário pensem bem pagar aquilo que a gente já não entende porque pagar ou não acha que é justo pagar é doído quando você sabe que está indo além é mais dolorido porque eu estou falando isso para a gente entender como é que Mateus seria visto depois ao se juntar ali a Jesus disso isso quando a gente pensa quando ele ele aceita Jesus e quando Jesus o convida aquilo causa muito murmúrio causa muito desconventamento porque de novo ele estava pegando alguém tido de muita na vida e de muita na vida para levar para si para o seio dos doze olha para você ver no meio de um monte de escolhidos um monte de gente que estava seguindo ele ele foi lá para fazer um publicado poxa né e aí é interessante pensar como é que Jesus age nesse sentido e é também importante que a gente lembre de uma passagem relevante de que é durante esse período ele Mateus é chamado Mateus aceita Mateus segue com Jesus Jesus vai jantar lá na casa do Mateus e quando todo mundo foi vendo que ele né a gente sabe que Jesus era muito observado e aí vendo os os pregadores os fariseus ali os doutores da lei vendo Jesus que se falava Senhor né a gente conhece ele como Senhor hoje mas ali o povo não estava certo e aí eles vão perguntar para Jesus e falar olha por que você está aqui né o que você está fazendo aqui junto na casa de um publicante rodeado de pessoas de não tão boa vida são perante os nossos olhos nós estamos falando do povo da igreja vai ter aquela passagem ótima que está lá Mateus também vai narrar 22 capítulo versículo 21 depois vocês tiverem dar uma olhada Lucas vai falar no 20 26 não precisam de médicos os que estão sãos mas os que estão enfermos eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores ao arrependimento olha que legal ele está tratando disso quando questionam para ele porque ele está com matiz já tem um pouco do nosso assunto aqui quando a gente pensa em brilhar a nossa luz porque num ambiente muito claro qualquer luz acesa vai fazer às vezes um pouco diferente então Jesus vai no lugar que precisava de mais contato aos nossos olhos tá vamos pensar assim aos nossos olhos vamos pensar também que tratando desse aspecto e do trabalho do publicano ali Jesus deixou muito claro quando perguntam para ele pagar ou não e ele fala daí a César do que a César e a Deus do que a de Deus então se era a parte da atividade cotidiana se era parte da norma do lugar que ela fosse cumprida também é um lembrete interessante para nós né porque o evangelho traz para nós também quando ele está falando do homem no mundo da função do espírito e tudo mais que a gente deve viver no mundo conforme o mundo está caminhando conforme os costumes que a gente tem a gente enquanto coletividade então para que a gente não viva ele fala esquece a palavra mas como para que a gente não viva se esquivando e triste por não poder aproveitar as oportunidades que nesse momento a época em que a gente vive oferece avançando depois de tudo isso né depois de entender de onde saiu o Mateus do que é que o Mateus fez Mateus deixa a função pública ali dele e vai trabalhar com Jesus de todos os evangelistas Mateus é o que tem o caráter mais humano da visão de Jesus a visão dele de Jesus é muito muito humana ela é muito sensível e é aquele que narra toda a genealogia de Jesus lá no primeiro capítulo do evangelho de Mateus ele vem falando sobre toda a linhagem desde o primeiro até chegar ali em Jesus então então ele tem um olhar vou ser repetitivo aqui carregado de humanidade e olhando para alguém celeste olha que contraditório né alguém tido com tanto maus olhos pela humanidade ali em volta pela comunidade em volta alguém tido como sem sentimentos que tomava de quem não tinha era esse sentimento contra o publicano e a gente vai ver que alguém sem alma fala da humanidade da alma do outro ele vai abordar esse aspecto de Jesus com muita delicadeza ele vai fazer toda a narrativa do evangelho ele vai depois da crucificação para o norte da África ele falece na Etiópia a história que a gente tem e ele seguiu de livre espontânea vontade pensando nisso e aí a gente vai encaminhando para uma outra parte da nossa conversa a gente lembra de outro publicano famoso que vai ser descrito lá em Lucas 19 e 19 que é Zaquio Jesus realmente tinha uma facilidade ótima de chegar naqueles em quem o mundo estava repelindo porque Zaquio também foi muito bem vindo por ele e bem acolhido na casa de Zaquio percebam o extremo porque a gente vai pensar sempre em Jesus com os mais sem recursos aqueles que seguiam ali na praia aqueles que seguiam no monte a gente tem sempre a ideia de pessoas sem sem muito e não importante que a gente lembre que no meio desses muitos tinha aqueles que tinham muitas opções de outras culturas a seguir e aceitaram Jesus o que eu estou falando isso a ideia de que Jesus veio para uma comunidade restrita nem sempre vai se encaixar bem a gente tinha outros recursos a gente lê lá o há dois mil anos a Lívia ia foi disfarçada para poder acompanhar a pregação e encontrou com ele lá encontrou com ele antes mas ainda assim saiu para que pudesse ver então percebam que na multidão que acompanhava Jesus há pessoas de todas as todas as classes todas as funções todas as linhas diferentes de pensamentos que pudesse existir ali ainda que elas não se manifestassem claramente como seguidoras elas estavam ali aprendendo e levando o conhecimento de volta para onde estava levando isso para a nossa conversa para o tema específico da nossa conversa a gente vai conversar sobre o brilhar a nossa luz o capítulo 5 é particularmente interessante porque ele fala do sermão do monte até ali se não me engano versículo 13 e ele nesse nesses versículos ele dá claramente para que a gente entenda diretrizes balizas de comportamento ações recomendadas muito práticas não dá apesar de a gente estudá-los e dá margem para muitas interpretações de amplitude de entendimento ele não te dá margem para não entender porque ele fala com a direção faz isso teremos isso nesse momento a gente faz assim a recompensa é essa daqui então ele é direto na língua direto na explicação ele trata de comportamentos e direcionamentos para nos ajudar em qualquer fase em que a gente esteja a se comportar a conseguir exemplificar conseguir levar aquilo que ele está ensinando adiante no versículo anterior antes de falar de sermos luz ele fala que nós somos só da terra e que sem sal a comida a terra ficaria em suça então ele fala sal e ele fala luz é muito interessante enquanto eu estava me preparando eu li um comentário de um pastor que me chamou muita atenção porque ele fala olha Jesus recomenda que a gente fala que a gente quer sal e fala para que sejamos luz porque o sal dá a ideia de amor enquanto que a luz seria a nossa inteligência e na hora que eu li eu falei poxa faz muito sentido para a gente porque quando a gente pensa e a gente está estudando a doutrina fica sempre muito claro para a gente que nós temos duas asas para equilibrar assim que a gente aprende tem asas do amor a asa da inteligência do raciocínio da razão do entendimento desenvolver uma muito mais do que a outra não me permite voar não desenvolver nenhuma também então ficar como não é uma opção para que a gente possa voar é importante balancear o tempero que seria o amor e esse sal com a inteligência que nos permite afixar e conduzir o amor que a gente está desenvolvendo não é um espírito mais puro tem conhecimento das coisas enquanto ama profundamente esse primeiro elo é interessante porque a gente percebe a manifestação dos nossos das linhas de desenvolvimento principais e aí eu chamo atenção para o fato de que ele fala sem especificar e ele traz a visão geral quer dizer ele não falou aqueles que são assim brilhem a vossa luz brilha a luz de quem é assim brilha a luz dos nós não brilha a vossa luz para todo mundo quer dizer o que quer dizer que todo mundo tem alguma coisa nesse sentido para trabalhar para desenvolver ah não tenho luz tem sim você pode até não ter enxergado ela ainda você pode não saber como manifestá-la mas você tem todos nós temos é uma virtude do espírito e aí o brilhar a nossa luz a prática a tentativa de fazer com que ela aumente com que ela caminhe cada vez que ela cresce nós estamos atingindo ali um avanço um pouquinho ali na escala de evolução dentro do meio que a gente está inserido se a gente pensar na evolução é um dos 15 princípios básicos e fundamentais da doutrina merece também um pouquinho de atenção de cuidado ali nos nossos estudos compreender que o ponto de onde nós partimos não é para onde a gente vai voltar é fundamental para que a gente entenda para onde caminhar e nos lembra também de que não dá para ficar esperando muitas segundas chances porque possivelmente como tudo evolui aquele lugar aquela ideia aquele evento específico que a gente deixa de viver de aproveitar talvez não esteja ali no futuro porque é porque as coisas mudam pessoas mudam e possivelmente ainda que seja um espaço pequeno o eu de ontem não serei o eu de hoje e eu não saberei ou não terei a oportunidade de aproveitar esse momento como eu gostaria como eu acho que eu devo como seria interessante nesse ponto a gente pensa sempre nas oportunidades que nos são dadas e ainda que Deus nos enche delas e nos dê a oportunidade constantemente de evoluir que certas atitudes apenas tem valor ali naqueles momentos por quê? porque é naquele momento que a gente tem a chance a predisposição de ter uma maior taxa de sucesso possivelmente numa próxima volta pode ser que não seja tão favorável assim a oportunidade as coisas tem tempo né Deus é sempre muito preciso importante que a gente se atente para as chances que ele nos dá por quê? porque caminhar a gente vai são fato como vamos caminhar é que depende de nós quando ele fala então do brilhar a nossa luz depois de falar do sermão do monte depois de dar toda a recomendação ele fala olha brilha a vossa luz como é que a gente faz isso? né como é que eu faço com que a luz que eu tenho se manifeste? nós todos temos né alguma coisa que pode ser dada algo de bom que faz com que o ambiente em que a gente está seja mais relevante seja mais iluminado seja mais alegre seja mais proveitoso seja pelo menos de tudo agradável e aí quando a gente falou né sobre essa dualidade tanto de sermos sal quanto de sermos luz e essa luz numa abrangência intelectual vamos falar assim o Emmanuel também tem essa visão e ele fala que normalmente o nosso olhar a nossa percepção ao ouvir essa mensagem é a de que a gente pode eu vou ler também o que ele diz associar o brilho ao domínio do cérebro em posição de destaque dos serviços da inteligência nos campos da fé olha pra você ver que interessante domínio do cérebro o brilho do domínio do cérebro posições de destaque no campo da fé a sensação que dá se é que a gente pensa como ele cita aqui se a gente ainda pensa assim é que talvez a função de brilhar a luz seja sempre com aqueles grandes nomes ou sempre com aquelas pessoas que a gente entende que fala mais bonito tem ali aquele destaque mas não é bem desse jeito porque se a gente pensar que são somente os grandes que terão grandes de novo os nossos olhos sempre que a gente pensa assim a gente está se colocando em condição de vulnerabilidade incapacidade de acompanhar e aí é colocando a gente está muito longe de quem consegue fazer porque a gente está se abstraindo dessa responsabilidade e aí seja no campo da ciência seja no campo da fé não é responsabilidade só daqueles que a gente entende com maior função então não é só função do meu professor saber não é só função do presidente ou do palestrante no caso escrito não é função do dirigente é função de nós todos nesse sentido é engraçado eu me lembro de muitas vezes estar pensando quando eu estava lendo seja o Paulo Estevam e a descrição de como o Paulo era sábio e inteligente em vários sentidos e de como ele alcançou o cargo de doutor da lei com certa facilidade ali a gente olha e fala poxa tanta clareza como era sábio como era inteligente você começa a falar poxa muito mais às vezes do que eu sinto que eu sou eu lembro de ler uma biografia do Lucas de São Lucas e eles falam lá um trecho da descrição e é interessante porque falam que ele era perfeito em tudo que fazia então durante os períodos de ensino durante os tempos em que ele era aluno nas escolas que os professores chegavam a discutir pra ver quem que ia dar aula pra ele porque eles sabiam que ele sabia tudo e quando ele vai se formar todo mundo quer que ele siga o seu ramo de estudo porque gostariam de ter um aluno como ele que levasse o nome da instituição levasse o nome do professor adiante e aí eu penso poxa né a gente se esforça tanto pra aprender uma outra coisa às vezes e ele sabia tudo tão longe de mim tão evoluída por isso que eu falo não calma lá não é bem assim não quando você olha essa descrição é interessante no sentido de que né e aí a gente deve olhar com com respeito pras capacidades que ele desenvolveu mas lembrar que nessa descrição o principal ensinamento a tirar de alguém que sabia tudo e as pessoas querendo ele sempre por perto era o seguinte eles sabiam que ele seria bom no que quer que ele fizesse então se ele fosse um sei lá um advogado ele defenderia bem os interesses daquele que fosse o seu cliente se ele fosse um comerciante ele seria bom comerciante saberia negociar com qualidade traria os lucros necessários na condição de médico ele faria o melhor pros seus pacientes percebem como é que é interessante ele seria bom ele daria o seu melhor ele entregaria a melhor versão do trabalho que ele pudesse fazer e aí já é outra referência pra nós como é que a gente brilha a nossa luz fazendo o melhor que a gente pode possivelmente porque quando eu penso nesse brilho de luz eu entendo que não é o domínio como Emmanuel disse do cérebro sobre todas as coisas principalmente em posição de destaque poder né se todo mundo estiver destacado estamos todos iguais ninguém será as posições de destaque servem ali de referência servem muitas vezes de inspiração mas os níveis de destaque são muito diferentes né e é fato que é entender entender a doutrina entender a nossa aquilo que a gente escolheu seguir entender a mensagem do Cristo é fundamental porque é muito difícil aplicar uma coisa que você não sabe é muito difícil fazer um exercício por exemplo cuja matéria você não aprendeu poxa cheguei na escola o professor me deu uma equação de segundo grau mas eu acabei de aprender soma e subtração simples será que eu vou olhar com facilidade e falar não beleza eu faço não a gente aprende pressionado a gente aprende em níveis a gente aprende por etapas para que a gente tenha capacidade de solidificar não é assim? então quando a gente pensa nessas conquistas intelectuais elas são fundamentais para que a gente a nossa ação esteja sempre baseada no raciocínio na escolha na fé nisso que o Kardec vai ensinar para a gente que é a fé raciocinada eu entendo porque é que eu faço e eu faço porque eu sei que é bom eu sei que é justo eu sei que é legal então imaginar por exemplo que desconhecer pessoal está me ouvindo direitinho apareceu na minha tela uma mensagem de que a minha rede está falhando beleza? beleza quando a gente continuando então saber porque fazer e saber como fazer é importante a questão é se eu conheço a teoria e não a aplico que função tem essa teoria para mim? se eu sei de cor e salteado todos os versículos da Bíblia e não sei não tenho a mínima disposição de estender a mão para alguém em necessidade será que realmente o domínio da ciência evangélica me proporcionou o benefício? entender os meandros da comunicação mediúnica por exemplo dos fenômenos mediúnicos é fundamental para que a gente entenda porque é que eles alteram quais os benefícios e saber levá-los a melhor aplicação ainda assim saber e não aplicar que benefício traz qual é a função da ciência nesse caso se eu não aplico a luz da gente brilha quando a gente consegue aplicar e transformar em ação a mensagem dele que nós conseguimos aprender que nós conseguimos fixar em e aí a gente entra num campo interessante porque a gente aprende uma coisa a gente tem uma informação para poder fixá-la a gente precisa praticar e a gente só domina depois de praticar e quando você pratica isso fica automático então você vai sempre fazer a gente brilha a nossa luz aplicando repetidas vezes aquilo que a gente aprendeu de bom com base no que de bom ou nós recebemos ou nós aprendemos ou nós estudamos até aprender e poder aplicar de novo a gente brilha quando a obra a gente se torna obreiro ali do Senhor nesse sentido se a gente pensar na obra como algo visto a gente vê que Jesus foi muito claro falando de ação e não só do pensamento e do campo do raciocínio que se ingela e silencioso porque ele fala brilha a vossa luz para que os outros vejam e se lembrem do Pai quer dizer não é brilha a vossa luz lá no cantinho escuro do seu quarto sem ninguém no breu ou na reclusão é brilha para que os outros vejam eleva para os outros um pouco da sua luz porque hoje quando a gente está vendo aí a dificuldade de fazer valer o nosso dinheirinho em vários momentos a gente sabe que deixar a luz do quarto acesa enquanto está na cozinha não traz benefícios para ninguém não está certo só está aumentando a minha conta não está facilitando nem nada nem a minha vida nem a vida de ninguém ali do lado a luz sozinha e distante dos outros possivelmente não vai agregar enquanto que se a gente usa dessa luz no convívio social a gente suaviza o nosso ambiente e a gente leva essa luz percebam que em momento nenhum ainda que nós sejamos instrumento de iluminação o que respondesse a nossa imagem e sim a imagem do pai a lembrança de Deus então cuidado para que a luz não vire um holofote para a luz e aí nós temos uma dualidade interessante que é importante que a gente se mostre sem o orgulho que faz com que Deus fique ali em seguida o ponto o objetivo é que a imagem dele seja transmitida e seja lembrada empreender o nosso raciocínio filosófico o nosso raciocínio evangélico nas atitudes do nosso dia a dia também é complicado e eu me lembro direitinho de uma das palestras se não me engano que mesmo a Demir foi uma palestra do Geraldo e que ele falou poxa as pessoas às vezes me falam tanto que é difícil aplicar o evangelho no dia a dia ou no serviço não dá para ser espírita no trabalho dá sim é preciso que essa luz que a gente recebe da doutrina brilhe através de nós seja por atos seja nas palavras seja na forma de tratar e direcionar alguém nós temos condições para isso nós recebemos orientação para isso nós temos oportunidade de de pouco em pouco e suavizando a nossa pessoa e suavizando o nosso espírito e levando essa suavidade adiante por suavidade a gente não quer dizer em momento nenhum a fraqueza da opinião a fraqueza do caráter não não seja o seu sim sim e o seu não não importante a nossa firmeza essa decisão a firmeza de caráter de personalidade mas a suavidade no tratar pode sim ser reflexo dessa luz que nós recebemos a gente pode em todos os momentos apresentar a nossa melhor versão e não é a melhor versão que o outro espera não é a melhor versão muitas vezes que eu desejo porque a gente sabe das nossas dificuldades a gente sabe que a perfeição no nosso momento ela não é factível mas a gente sabe que se fazer o melhor que nós podemos estar ao nosso alcance porque em momento nenhum nenhum mesmo Jesus pediu de nós mais do que isso mas é a aplicação a boa aplicação daquilo de bom que nós recebemos por todos os meios né seja pela instrução do mundo seja pela educação social que nós recebemos seja pela instrução espiritual de novo né a luz que não brilha a informação que não se manifesta não traz benefício e aí a gente pensa em uma outra coisa se sim é possível fazer a nossa melhor versão e se a gente tem dificuldade de entender o que mais adequado seria no nosso comportamento a gente tem guia e modelo de referência é importante que nós nos lembremos de Jesus é importante muito que a gente se lembre de conversar com um amigo nosso muito importante que é Deus e que se eu estou com dificuldades de fazer brilhar a minha luz eu não sei como é que eu devo entendê-lo ou interpretá-lo transmitir que nós tiremos os nossos momentos de reflexão para pedir clareza para Deus que nós saibamos chamá-lo e falar olha Senhor me ajuda a entender me ajuda a manifestar o que eu tenho de melhor e confiando porque ele é bom pai e na resposta dele nós podemos ter muita certeza de que as condições os cenários os eventos que permitam com que a gente manifeste a nossa luz acontecerão ele vai nos dar mas aqui de novo é importante por que que eu estou falando isso pedir para Deus buscar de Deus lembremos né que a nossa ação de procurar fazer é relevante Jesus diz né que nós buscar e acharei pedir e obterei bater e abrir se vos e ele fala brilha a vossa luz são recomendações são ações não é um estado latente ou não é só sentarmos e esperarmos são ações ele está tratando para a gente no hiperativo então eu preciso acender a minha luz eu preciso buscar as melhores oportunidades as melhores condições de fazer com que minha luz brilhe o que me faz brilhar o que faz a minha luz ser vista é a minha ação de acendê-la ou de mantê-la a feita em épocas que a gente vê tantas coisas e às vezes parece que o mundo está tão para baixo em alguns momentos a gente olha e fala poxa tem umas coisas acontecendo que parece que o mundo está para acabar em épocas de tanto confusão confusão mental confusão social pessoas às vezes tão agressivas agressivas será que realmente a gente não consegue fazer essa luz brilhar talvez não seria esse o melhor momento para que a nossa luz se expandisse quando a gente pensa que tudo aquilo que está no evangelho pode ser aplicado em todas as etapas em todas as fases em todos os dias da humanidade pensando em períodos de mais dificuldades e de mais treva essa mensagem é mais importante de novo acender a luz do quarto quando a gente está na cozinha não traz benefício e por cozinha entendamos cenários onde nem sempre é tão fácil manter nossa luz acerta ninguém está bem o tempo todo e nós temos aprendido isso com frequência ainda assim não é o tempo todo em que a gente se ama o trabalho e aí é bem importante que a gente tenha atenção nisso para entender o que eu quero dizer nesse momento não é a esconder a nossa dor a ponto de transformá-la numa doença ou a ponto de a gente ser desonesto consigo não é mascarar a nossa dor a nossa tristeza a nossa dificuldade é trabalhá-la é trabalhar para que a gente consiga oferecer o que a gente tem de melhor tanto quanto seja possível o evangelho vai falar na medida das nossas forças o livro dos espíritos fala fazer o bem na medida das nossas forças brilhar a nossa luz na medida das nossas forças se eu sou uma pessoa paciente que eu exerço a minha paciência tão bem quanto eu posso sabendo que tem dias que sinto muito ela não está funcionando aceitar a nossa limitação é importante não para que a gente pare ali e não tente estender de jeito nenhum mas para que eu saiba e entenda que tudo bem eu estou em processo e se hoje não foi bom amanhã eu posso tentar de novo e vai sair melhor não é colocar em si uma responsabilidade sobre a iluminação dos outros que nós não temos mas é na medida do possível permitir que o outro se ilumine a partir de nós porque é isso que Jesus faz é isso que Jesus fez a luz dele tem chegado até nós de novo Jesus vai falar para cada um brilha a nossa luz brilha a minha luz brilha a sua luz não é acenda a luz do outro é faça a sua parte é trabalho em você é mostra o que você tem de bom para que o outro enxergando aquilo busque o que ele tem de melhor em si nós não vamos brilhar da mesma forma nós não vamos brilhar iguaizinhos no mesmo campo da mesma cada luz cada pessoa brilha do seu jeito e cada um de nós deve trabalhar para que a chama da nossa luz para que o combustível da nossa luz para que o mecanismo que deixa a luz acesa funcione bem com frequência mas não nós não vamos ser responsáveis pela iluminação do outro então pode ser que chegue um ponto que você fale fúmica mas eu estou nesse ambiente aqui estou trazendo ali uma luz isso né fulano não presta atenção ele vai no ritmo dele talvez ele esteja brilhando de um jeito que você não percebe lembremos é particular nós vamos enxergando a luz nos outros na medida com que a gente pode e os outros também enxergam a nossa como eles podem o importante é que ainda que ainda que ninguém esteja aparentemente prestando atenção que a nossa luz não deixe de brilhar é relevante para nós que nós passamos a nossa parte porque de novo se a gente pensar ali atrás né no que eu disse agora há pouco é buscar e achar isso não dá para ter uma recompensa de algo que eu não busquei não dá para receber o salário de um trabalho que eu não fiz não dá para querer encontrar algo que eu não procurei Jesus chama ao trabalho a força da ação àquilo que nos coloque em movimento para caminhar até ele então ele fala brilhe brilhe a vossa luz trabalhe a sua potencialidade esporte-se naquilo que você pode trabalhe aquilo que você tem condições aprenda o que você pode o que você consegue para que você transforme isso em uma oportunidade de luz de novo entender é fundamental se aplicar no trabalho lembremos a gente estuda o evangelho porque é importante saber porque é e o que é que nós aceitamos até de fato dessa vez você aceitou mesmo né se eu falo não beleza sou espírita e não consigo entender ali saber vou falar uma coisa que ele atora os princípios fundamentais tá que eu sou espírita mesmo por que que eu tô trazendo esse ponto porque pode ser que quando eu leia lá o que tá falando sobre evolução eu olho e falo cara isso não combina com o que eu acredito eu não concordo não aceito ou não consigo sentir que isso é verdade pra mim não é verdade pra mim no momento e tá tudo bem é melhor que a gente olhe com honestidade com sinceridade nesse aspecto do que mistificar sobre nós mesmo né então é por isso que a gente vai buscar também estudar vai buscar entender a gente entende o mecanismo da mediunidade pra que na hora de a gente trabalhar a nossa a gente trabalhe ela da melhor forma possível pra que ela seja usada pra bem mas de novo entender e se recusar a aplicar é colocar a nossa luz debaixo do alquê é acender a luz de um cômodo que a gente não tá observar observar os princípios que regem a nossa sociedade são interessantes é interessante demais porque eu consigo saber se eu aplico ou não baseado em fundamento em entendimento daquilo que eu consigo enxergar eu sempre vou sempre me lembro dessa história eu acho muito interessante essa historinha que fala da de uma de uma moça recém-casada que foi assar o pão e tem uma versão com frango tem uma com pão com o pão que ela foi assar o pão a receita de família na hora de colocar no forno cortou as pontinhas do pão e pôs o pão pra assar fez isso várias vezes onde o marido falou com ela e falou poxa meu bem mas por que que você corta as pontinhas do pão e ela fala com ele e fala olha não sei minha mãe cortava eu corto também aí foi na casa da sogra falaram minha sogra por que que a senhora corta as peradinhas do pão ela não sei minha mãe cortava e aí foi na casa da avó e ela falou com a avó falou avó mas por que que a senhora corta a beiradinha do pão e a avó falou olha quando eu casei meu forno era pequeno e não cabia o pão inteiro então cortava as pontas aí então falou por que ela falou não porque a gente corta até hoje a avó falou mas o pão o forno de vocês não é grande corta por que percebem como que um comportamento nesse caso completamente irrelevante a pontinha do pão foi trazido por gerações sem compreensão apesar de ser inofensivo a gente está desperdiçando um pouquinho de comida ali né a avó não a avó não tinha era o recurso que ela tinha a gente né os filhos foram fazendo sem saber só porque viu e aí a gente pensa em todas aquelas as vezes que Jesus chamou atenção para que a gente não agisse pela aparência ele fala para que a gente não orasse como os fariseus e fosse para o quarto orar em silêncio porque não é a manifestação física e visual puramente que conta então saber brilhar saber como brilhar é importante saber por que assar o pão com pontinho sem pontinho é relevante entender o nosso contexto é importante mas entender o nosso contexto e aplicar é fundamental é muito muito relevante que nós tenhamos as nossas ações que nós tenhamos nossa atitude porque nós vamos lembrar que Jesus também disse que a cada um segundo as suas obras e se eu não ajo eu não tenho o que receber se eu não tenho obra eu não tenho o que me cabe então buscando essas orientações buscando essas informações de várias coisas eu falei várias passagens que a gente consegue conectar a gente tem um direcionamento para brilhar nessa luz que a gente seja pacífico quando os ambientes são de caos que a gente leve tranquilidade a quem está angustiado que a gente possa se não levar uma palavra amiga mas uma prece àqueles que se mostram necessidade que a gente compartilhe o nosso alimento que a gente compartilhe a nossa fé não no sentido de converter não é esse nosso objetivo mas no sentido de acalmar e de balsamizar a luz e a dor do próximo antes de terminar só para que a gente não se esqueça de que todos podemos de que todos temos e de que ele disse para nós todos tem um texto muito legal do Emmanuel e é curtinho chamado A Resposta que está no livro Sinais de Rumo e ele conta o seguinte que um homem desesperado alcançou um dia a presença do Cristo e clamou Senhor que fazer para sair do labirinto da terra tudo sombra tem maldade e indiferença angústia e aflição dominam as criaturas que a meu ver se debatem no mar de trevas Senhor onde eu caminho que me assegure a libertação Jesus afagou o infeliz e respondeu generosamente filho ninguém te impede de acender a própria luz pensem nisso vamos ficar refletindo talvez nisso ao longo da nossa semana ninguém te impede de acender a própria luz ainda que a gente não enxergue o que está ali na frente o trabalho em nós por nós com Jesus pode deve ser feito muito obrigada pelo tempo pela paciência de vocês Senhor nos abençoe sempre nossa gratidão Deus abençoa estamos a caminho né é o que você passou tá bom você termina pra gente com a prece pode ser pode já posso fazer algum comentário pessoal o adendo nós elevamos Senhor o nosso pensamento agradecendo por todo o bem que o Senhor nos tem feito por todo o mal que o Senhor tira de nós pelas oportunidades de crescimento e de trabalho diariamente proporcionadas nós pedimos Senhor a permissão pra encerrar o nosso estudo o nosso momento fraterno de aprendizado agradecendo aos espíritos amigos que foram sua presença nesse momento agradecendo pela luz pela paz que nos abençoar pela fluidificação das nossas águas cada um dos nossos ambientes pela renovação das nossas energias pelo socorro daqueles tanto quanto nós buscam a renovação das forças e das oportunidades de caminhar pedimos Senhor pela semana que se inicia agradecendo por tudo que nós tivemos até aqui sabendo agradecidos e confiantes de que o Senhor continuará conosco em todo o fim até o fim da nossa jornada mas pedimos Senhor em especial nessa semana que se inicia que tenhamos sabedoria e serenidade que passamos o melhor que nós pudermos em favor próximo de nós mesmos que nós trabalhemos a nossa luz que aqueles que de nós se aproximaram possam se lembrar do Senhor e que nós não esqueçamos da sua presença e da sua companhia na nossa vida agora e pra tudo sempre ampara Senhor aqueles que não te conhecem socorre principalmente aqueles que te conhecem ainda não te aceitaram caminho conosco hoje agora e pra tudo sempre porque nós muito precisamos da sua presença e sensível e e Obrigado.